Fala pessoal, muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vou fazer um teste exclusivo apenas da captação de áudio da câmera Vandilion A22. Então, eu estou gravando por enquanto com o meu microfone de lapela, ok? Olha aqui, beleza? Vou desabilitá-lo logo mais adiante e tudo que vai ser 100% exclusivo apenas qualidade de áudio dela. Vou fazer uma entrevista que ela te possibilita, e isso além de fazer gravações de vídeo e tirar fotos, ela tem apenas gravações de áudio para você gravar de forma externa, quando e onde quiser. Então, você pode fazer entrevista na sua faculdade, no seu trabalho, você está aqui, e aí fulano, você entrevista alguém da forma como você desejar. E a captação de áudio dela é muito boa e é estéreo. E eu vou te mostrar aqui mais ou menos, bem breve, mas antes disso eu vou fazer um teste aqui no meu bem-trabalho, logo mais vou fazer um teste na rua, com o celular filmando de longe, porque se fosse para ouvir pelo celular, não iria ouvir. Então, vou fazer a sincronização do áudio, lá no programa, logicamente, mas tudo vai ser 100% exclusivo da câmera Vandilion A22, ok? E logo mais vou fazer um teste tocando violão, para que você tenha uma real noção sobre a qualidade dela, beleza? Então, se esse assunto te interessou de alguma forma, acompanha esse vídeo até o final, se inscreve no canal, ativa o sininho, que isso é muito importante para a gente, tá? Em caso tenha interesse de comprar ela, o link vai estar na descrição lá do meu site, é a dizhistory.com.br. O link está na descrição aí, tudo certinho para vocês. E caso jerem dúvidas, deixa nos comentários para que eu possa responder cada um de vocês, ok? Então, vamos para o vídeo a partir de agora, mas calma, um detalhe a ser mencionado aqui, vocês estão vendo essas duas bolinhas aqui, ó? Aqui é onde sai a captação de áudio, então, quando a gente estiver segurando ela aqui, não tem problema, desde que a gente não tampe essas duas partes superiores aqui. Se a gente tampar aqui, a gente tampou a captação de áudio dela, então a gente tem que pegar mais ou menos aqui na câmera, tá? Deixando isso aqui livre. E logo mais, esse furinho que está aqui na parte traseira, que você pode rosquear lá no tripé, como desejar também, que é o que eu iria fazer tocando violão, ok? E logo aqui, essa parte desses furinhos, é você pode ouvir também o som emitido pela própria câmera aqui da Vandilion A22, ok? Tudo através do display. Então, eu vou mostrar para vocês com exclusividade a partir de agora. Vamos lá. Pronto, já liguei a câmera, como vocês podem ver, está em funcionamento. Vou ativar o áudio para ativar aqui, nessa parte superior, aqui, dá uma alavanquinha para cima, puxou. Ela já iniciou, olha aqui, como fica a interface com a captação de áudio. Então, ela já está gravando o áudio aqui. Lembrando que tem que ser o seu cartão micro SD, deixando isso bem claro. Então, estou gravando com o microfone de lapela até o momento, vou desabilitar ele aqui. Pronto, vou desligar aqui o gravador e a gente vai trabalhar apenas com a Vandilion A22. Vamos lá, desabilitando aqui, tá? Pronto, pessoal, estou falando aqui com vocês normal. Essa é a captação apenas agora do celular. Veja a distância, eu estou mais ou menos aqui um metro de distância. E aí, a captação de áudio do celular é essa. Bom, pessoal, aqui é a gravação da câmera Vandilion A22. E para que você tenha certeza, eu vou até tocar aqui, bater, só para você ter uma noção, só um toquezinho. Está vendo? Então, essa é a captação de áudio dela. Vou fazer um teste na rua e logo mais vou fazer um teste com o meu violão tocando 100% exclusivamente da câmera Vandilion A22. Vou gravar ali, logo ali abaixo, na rua, enquanto o celular está filmando aqui. Veja a distância, tá certo? E logo mais da Vandilion A22 lá embaixo, para você ver a real noção dela agora. Vamos lá. E bom, pessoal, estou gravando aqui com a Vandilion A22, segurando em mãos, estou falando normal. E essa aqui é a captação de áudio dela, ok? Beleza? Vou chamar aqui o vizinho agora e vamos ver a reação dele. Vou desabilitar aqui agora, rapidinho, da Vandilion A22 e você vai ver eu falando aqui normal, com a captação apenas do celular. Vamos lá. Retornando aqui para vocês, com a Vandilion A22, essa aqui é a captação de áudio dela, tá? Vou chamar aqui o vizinho agora, vamos lá. Eu participo aqui de uma pequena entrevista. Estou comendo agora. Eita, de nada. Está comendo? Não, mas só para dar um oi aqui mesmo. É? É ligeiro demais. Estou fazendo aqui o teste com a câmera Vandilion A22. Aí dá para falar alguma coisa aí de importante? Dá sim. Está sendo filmado ali, ó. É, é sucesso. É sucesso. É sucesso, é sim. Está achando aqui a captação de áudio dela. Tchau. É. E aí, Wastro, está na moda? Está na moda, está na moda. Pronto, muito bem. Só fazer uma entrevistazinha breve aqui, só para ver a qualidade de áudio dela, entendeu? Está certo. Muito bem? Muito bem. É isso aí. Obrigado pela atenção. Valeu, Sucício. Obrigado por ter me escolhido aí. Oi? Obrigado por ter me escolhido. Muito bem. É isso aí. Valeu, Sucício. Valeu. Um abraço, valeu. Valeu, obrigado. Um abraço. Tchau, beijo. Pronto, está aqui, senhoras e senhores. Isso aqui eu estou gravando com ela, com a Vandilion A22, beleza? Eu vou retornar para vocês aí agora, vamos lá. E bom, pessoal. Voltando agora para o meu ambiente aqui, trabalho. Vou fazer a filmagem agora com o violão e a captação de áudio vai ser 100% exclusiva dela. Depois eu altero para o celular. E lembrando que o gravador de lapela está aqui. Não estou utilizando, ok? Deixando isso bem claro. E todo o áudio está sendo exclusivo da câmera Vandilion A22. Estou falando normal. Vou fazer o teste agora, tocando violão. E uma hora ou outra eu vou fazer a alteração aqui com o áudio do celular, para você ver a real noção, como é que fica. Ok? Então, vamos iniciar aqui uma melodia qualquer, para que a gente possa ter uma noção da câmera Vandilion A22 de áudio. Vamos lá. Então, senhoras e senhores, vou tocar agora um dedilhado, no caso, uma das músicas do Scorpions. Um ou duas aqui, de forma breve. Vamos lá. Tem outra dele que é assim, ó. Bom, e é basicamente isso, senhoras e senhores. Eu não vou me estender muito aqui no vídeo. Eu espero que esse vídeo, de alguma forma, tenha lhe ajudado, tá certo? Sobre a câmera Vandilion A22. Então, toda a captação de áudio foi exclusivamente dela, tá certo? Como vocês poderão ver, ó. Tá desabilitado aqui, meu microfone de lapela. E eu gosto de mostrar isso na íntegra mesmo. Porque aí a galera fica depois duvidando, ah, será que ele tá ativando alguma coisa? Não. Tudo é dela aqui, ó. Ok? Então, essa aí é a câmera Vandilion A22 para vocês, apenas com a captação de áudio dela, que eu particularmente gosto muito, com áudio estéreo, ok? Então, se esse vídeo você gostou, assistiu até aqui, fidelizando o like, tamo junto. Caso tenha dúvidas, deixa nos comentários. E, caso você se interesse por comprar essa câmera, que é show de bola, aí tá o link na descrição do meu site, adeshistory.com.br. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos.